A CIDADE NO BRASIL 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 Gradual até 2019 A razão por que não o fazíamos num único ano é porque isso elevava significativamente os riscos para a estabilidade no país, para a estabilidade económica e financeira e porque iria obrigar, evidentemente, a criar um stress sobre a administração que não seria tolerável. E foi isso que o Governo fez. Nós tivemos promessas do Governo de que não se afastaria do seu orçamento inicial. Tivemos ainda em meados de setembro ou princípios de outubro, que não sei agora precisar, mas portanto não foi há muitos meses, foi há pouco tempo, o Ministro das Finanças a dizer uma coisa espantosa na Comissão Parlamentar, que a execução orçamental estava absolutamente em linha com o orçamento programado, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, e tudo isto é falso. O que é que isto significa? Deixa-me acrescentar. A verdade é que o objetivo final de número global está atingido. Eu tenho que lhe recordar que os seus também tiveram ajustamento ao longo do tempo. É normal que os orçamentos tenham ajustamento em relação aos objetivos iniciales. Sim, mas não estamos a comparar as mesmas coisas, não é? Quando comparamos situações, convém saber o que é que estamos a comparar. Nós fizemos vários orçamentos retificativos ao longo de anos, em função, sim, sim, em função da necessidade de reajustar, durante o próprio ano, várias vezes a estratégia orçamental. E isso aconteceu na medida em que muitas das medidas que nós tínhamos acertado com a Troika, a cada três meses, eram revistas por decisões do Tribunal Constitucional. E nós tínhamos de voltar ao princípio de fazer tudo. Acho muito natural que isso... O que é extraordinário é que mesmo assim tivéssemos conseguido sempre chegar aos objetivos que eram necessários, quer trimestralmente, quer no ano, para fechar depois o programa de ajustamento. Agora, não é essa a situação que vivemos hoje. O governo planeou, num ano de normalidade, aquilo que ia fazer. E não cumpriu. Tem uma diferença... Olha, tem uma diferença superior a mil milhões de euros do lado da receita e tem uma diferença mais ou menos idêntica do lado da despesa planeada, que não concretiza à custa de duas variáveis, a principal que é o investimento público. O governo tinha prometido gastar, em termos de investimento do Estado, mais cerca de 500 milhões de euros do que nós tínhamos gasto no ano de 2015. E, para já, até outubro, cortou 440 milhões. O que faz, assim, só numa medida rápida, um desvio de quase 940 milhões em meio ano de execução orçamental. É muita coisa. E, do outro lado, há um plano B, que o governo não assume, não tem a coragem de assumir, não percebe porquê, que, além deste corte de um investimento muito significativo, prevê um corte em aquisição de bens e serviços, que vale cerca de 430 milhões também, e que o governo não diz onde é que está a cortar, diz que é uma cativação que se tornou permanente, portanto é um corte, mas não explica que cortes é que são. E, depois, tem medidas extraordinárias do lado da receita. Processos de regularização extraordinárias de dívidas, avaliação extraordinária de ativos e por aí forma. Portanto, o governo vai acabar o ano a cumprir a meta, eu espero que cumpra a meta, porque isso é importante para o país, mas não com o orçamento que tinha. E, portanto, aqui não há milagres. Aquilo que o governo prometeu fazer, só consegue fazer à custa de medidas extraordinárias, muitas delas que não são repetidas. Foi o primeiro-ministro, não é isso que se espera do primeiro-ministro, que diga ao país vou devolver salários da função pública no plano, e esse era o plano deste do PS e depois do Bloco de Esquerda e do PCP, em determinado ritmo, assumiu esse compromisso com os eleitores, chegou, não vale a pena recordar a história, chegou ao Parlamento e conseguiu a maioria para formar governo. Não é o que se espera de um primeiro-ministro que cumpra o que diz e depois que ajuste a execução orçamental, nomeadamente quando está a prometer, por exemplo, devolução de salários ou de pensões, e ajuste a execução orçamental para que isso possa ser feito. Não faria... Não faria todo sentido se o primeiro-ministro não tivesse dito que isso não era feito à custa de cortes no investimento público, que isso não punha em causa o modelo de crescimento que o país vinha seguindo e por aí fora. Repare que aqui o problema que estamos a discutir é se há milagres ou não há milagres. O que o governo quis fazer em 2016 era provar que o governo anterior podia ter feito as coisas de outra maneira. Esta era a prova que se procurava. O governo anterior só cortou salários às pessoas porque quis, diz o governo e a maioria. Porque senão, podia ter prescindido completamente de todos esses cortes que foram feitos na altura e o país teria crescido na mesma, o Estado teria conseguido manter os seus objetivos e essa prova que falhou. Se eu tivesse feito, durante os anos em que fui primeiro-ministro, o que este governo fez, eu não teria tido necessidade de cortar nada a ninguém, teria de ter reduzido brutalmente a despesa pública, praticamente acabando com o investimento público e deixando as instituições públicas, sobretudo nas áreas sociais, que são aquelas que são mais relevantes, a educação e a saúde sem dinheiro. Se eu tivesse feito isso, alguém consideraria que isso era um modelo sustentável? Ninguém. Portanto, na sua avaliação, este modelo não é sustentável e o governo não vai conseguir manter esta estratégia? Portanto, as conclusões são duas. A primeira é de que não há uma alternativa, não há milagres aqui. O governo quis acelerar a restituição de rendimentos dentro da administração pública. Isso teve custos, teve custos ao nível do investimento público como nunca teve no passado. Há riscos na saúde que estão a ser incorridos. Maiores do que aqueles que houve quando foi o primeiro-ministro? Ah, mas isso não tenho dúvida. Eu posso lhe dizer, mesmo mais do que isso, nós, no essencial da saúde, aquilo que resultou em poupanças significativas, foram alcançadas essas poupanças, sobretudo à custa da política de um medicamento. O resto foi o corte salarial, que era cross-de-board, quero dizer para toda a gente, não foi particularmente na saúde. No essencial, portanto, nós conseguimos regularizar dívidas do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, contratar nova despesa a custos mais baixos, mais barata, e conseguimos reduzir significativamente o preço dos medicamentos. Fosse, digamos, à custa das margens das farmácias, fosse dos produtores, como de resto, qualquer deles sabe e tem consciência plena. Nunca cortámos, no Serviço Nacional de Saúde, nada que pudesse pôr em causa aquilo que são os serviços que são prestados. Não quer dizer que tivesse havido facilidades. Agora, uma coisa lhe posso garantir. Nunca as cativações que existiram, fosse na saúde, fosse noutras áreas, deixaram de ser libertadas, em grande maioria, durante a execução do orçamento, assim que o orçamento mostrasse que estava a ser executado de acordo com aquilo que se pretendia. Já vamos falar, seguramente, do Paulo Macedo. E agora repare, este governo promete prolongar, com mais de 500 milhões, em 2017, as chamadas cativações permanentes, portanto, são os cortes, no Estado, o que significa quase mil milhões em pouco mais de um ano e meio. Eu não sei o que é que isto significa em termos de aquisição de bens e serviços dentro do Estado, mas tenho a certeza que isso vai custar qualidade dos serviços prestados. E aquilo que era acusado o governo anterior, que era o que deixava o Estado a pão e a água, que punha em causa o Estado social, que os serviços públicos podiam ficar em causa. por falta de financiamento. Agora, imagino, quando esse financiamento é cortado à cabeça pelo próprio governo, assumindo que essa é a forma virtuosa de garantir a devolução de rendimentos. Portanto, estava a dizer, não acredita que seja sustentável esta estratégia durante a legislação? Não, não é. De facto, não é. Mas que consequências é que acha que podem decorrer desta estratégia do governo? Várias. Em primeiro lugar, a degradação do serviço público, isso parece-me evidente. Pensava-te dizer que o diabo vinha aí outra vez, não? Eu não sei o que é que pretende de mim a propósito do diabo. Eu vou-me um pouco com essas entidades. Eu disse, e disse-o publicamente, várias vezes, que me pareceria muito difícil, senão impossível, que o governo pudesse atingir as metas a que se tinha proposto, se tivesse de contar com o seu programa orçamental. E a verdade é que eu tinha razão. O primeiro-ministro não o admite publicamente, mas nós só chegaremos ao final do ano com a possibilidade de sair do procedimento por déficit excessivo, tomando um plano B, que o governo sempre disse que não tinha e que não executava. Tem, executou e, imagino, nega os factos. Mas isso é uma característica do atual governo. Porquê que a Comissão Europeia, então, deixa passar este orçamento, o de 2017, e até elogia a forma como o governo está a executar o 2017? Não parece que isso seja complicado, porque a Comissão Europeia não está preocupada, não cabe estar preocupada, com o facto de o objetivo se atingir de uma maneira ou de outra. O que quer é que o objetivo seja atingido. A escolha das políticas cabe aos governos e, portanto, isso a Comissão Europeia não se pronuncia. A Comissão Europeia tem chamado a atenção, em todo o caso, para os riscos que se estão a correr com as escolhas políticas que suportam a estratégia orçamental. E eu julgo que esses riscos são efetivos. Um dos riscos, e daí, a dizer há pouco, iríamos seguramente falar do Dr. Paulo Macedo, um dos riscos que este governo enfrentou, e uma das dificuldades que enfrentou foi seguramente na área bancária e financeira. Centremos-nos já no principal problema. Antes de lhe perguntar sobre o Dr. Paulo Macedo, eu gostava de lhe perguntar porquê que a Caixa não foi capitalizada à data da sua presença, da sua função como Primeiro-Ministro em Portugal. Mas foi. Não foi desde 2012. É engraçado. Desde 2012, 2013. Olha, o Governo falou da necessidade prioritária de recapitalizar a Caixa e ainda não fez nada. Já lá. Até à data é só conversa. Eu, quando fui Primeiro-Ministro, capitalizei a Caixa. A Caixa ficou com cerca de 900 milhões de euros híbridos de cocos e 650 milhões de capital. E, enquanto eu fui Primeiro-Ministro, os requisitos de capital não eram outros. O que a Caixa necessitava era de fazer o reembolso dos cocos até ao verão de 2017, sendo que podia haver circunstâncias que justificassem que os cocos pudessem ser pagos mais tarde. Mas teríamos, portanto, até ao verão do próximo ano para que esse valor pudesse ser reembolsado ao Estado. Claro que preocupava as notícias que tinham vindo a público e que mostravam que a Caixa teria dificuldades em poder vir a pagar esse valor ao Estado. E, por essa razão, havia a noção de que talvez fosse necessário fazer um processo de recapitalização da Caixa. Ao fim e ao cabo, os outros bancos, depois de terem acedido à ajuda pública para resolver problemas de capital, também procederam a aumentos de capital. É natural que a Caixa precisasse de fazer isso à custa do seu acionista, que é o Estado. E, portanto, havia planos para que isso pudesse vir a acontecer em 2016. Não seria nenhum problema extraordinário. De resto, a anterior administração tinha preparado um plano para fazer essa recapitalização. Passava, muito provavelmente, por converter esses cocos em capital. E soubemos, mas isso já depois de eu ter saído do governo, que havia requisitos adicionais de capital que tinham sido colocados pelo BCE via Banco de Portugal, que apontariam para necessidades acrescidas em mais de cerca de 600 milhões. Foi quando a Caixa começou a preparar uma solução que envolvia a transferência de participações de capital que estavam dentro do universo público, na parcaixa, na parca pública, para o capital da própria Caixa. E isto prefaria bem as necessidades emergentes de capital que existiam. Portanto, para responder, repare bem, à sua pergunta, nós fizemos a capitalização da Caixa, coisa que este governo ainda não fez. Enquanto eu estive no governo, nenhum rácio de capital da Caixa ficou por cumprir. E as necessidades que se adivinhavam para futuro de capitalização não teriam grande dificuldade em vir a ser concretizadas. Infelizmente, o governo elegeu essa questão como uma questão política e não como uma questão acionista. A verdade é que se chega a esta altura, com a indicação do Dr. Paulo Macedo, o Dr. Pedro Passos Coelho já se pronunciou dizendo que é uma pessoa competente, não vi muito entusiasmado, confesso, com a nomeação do Dr. Paulo Macedo, mas já poderá explicitar isso. Mas, digamos, com a identificação de necessidades de capital que são, no mínimo, surpreendentes para não dizer outra coisa. Chegamos a um aumento de capital identificado de 5 mil milhões. Mas o ponto importante aqui é o seguinte. O governo não dá nenhuma explicação sobre o que faz. O que é, no mínimo, muito questionável. Poderia desculpar-se com a administração da Caixa e até não se tratar de uma desculpa. Podia ter simplesmente encomendado à nova administração que resolvesse o problema e, de alguma maneira, dar-lhe carta branca para o fazer. Mas não parece que tenha sido isso o que aconteceu. O governo demorou demasiado tempo a substituir a administração e, quando finalmente a substituiu, apresentou ao país uma solução que não explicou. Disse que tinha conseguido luz verde em Bruxelas para fazer a recapitalização da Caixa em condições de mercado. A negociação estava concluída. A recapitalização da Caixa deveria ocorrer o mais tardar até outubro. São palavras do Ministro das Finanças. Estou a falar de declarações públicas. Até outubro, até ao início do último trimestre deste ano e o tempo foi-se passando e nada aconteceu. E o governo não dá uma explicação sobre isto. Não diz qual é o plano de recapitalização, quais são as necessidades de capital que a Caixa tem, porque é que essas eventuais necessidades se colocam, se são imparidades que foram detetadas, quando é que foram detetadas. Nada disto é explicado. O governo não explica e até hoje a administração de missionária não explica. Como é que o senhor quer que seja eu a explicar? Mas se surpreende, por exemplo, os números que eram a publicar este fim de semana apontando para um prejudício de 2 a 3 mil milhões? Totalmente. Nós lemos aquilo que vem sendo publicado nos jornais e que só pode ser alimentado ou pelo próprio governo ou pela, ainda, administração que está em vigor. Não pode ser por mais ninguém, senão os jornais não as publicariam. Seguramente. Não é com certeza aqui uma manobra de contra-informação, seja de quem for. Elas são publicadas porque são fornecidas pelo governo ou pela administração, que não fornece essas explicações nem ao Parlamento nem ao país. Eu acho isto uma falta de responsabilidade e uma falta de vergonha total. Porque é absolutamente reincidente. Não se explica. Eu não vejo nenhuma razão para que hoje se descubram necessidades acrescidas acrescidas na casa dos 2 a 3 mil milhões de euros como vem referido nos jornais. E, em particular, houve um semanário este fim de semana que explicava isso com muito detalhe. Há várias coisas que não se percebem. A primeira coisa é que o auditor da Caixa, que foi auditor da Caixa durante cerca de nove anos, tenha sido contratado especialmente, e deve ter havido com certeza uma autorização especial para prolongar esse mandato para rever aquilo que tinha feito durante anos. Estamos a falar da DILA. Da DILA. Estamos à espera de saber, fizemos uma pergunta à CMVN, o que é que se passa? O auditor que durante estes anos esteve lá que assinou as contas da Caixa ainda no final do primeiro semestre de 2016, onde se previa que houvesse entre prejuízos e imparidades cerca de 300 e poucos milhões de euros, agora multiplicamos quase por 10 esse valor, no segundo semestre. Então, e nos oito ou nove anos em que estiveram lá, esses prejuízos não foram detetados, foram dadas orientações pelo novo Conselho de Administração ao auditor para chegar àquela conclusão, não parece ética, supostamente não. Não parece ético, não é verdade, não foram dadas instruções nenhumas e descobriu-se agora em dois meses muito convenientemente para os valores que tinham sido avançados pelo ainda presidente da Caixa, prejuízos que o auditor não viu durante oito ou nove anos. Tudo isto é uma história que eu acho que deixa dúvidas éticas, sérias, sobre o que é que se está a passar. políticas, porque é preciso saber porquê que se criou a ideia de que era preciso meter mais de 5 mil milhões de euros na Caixa. Porquê? Que implicações é que isso tem para o resto do sistema financeiro? Acha que pode ter? Ah, mas não tenho dúvida. Isto cria uma pressão imensa sobre outros grandes bancos portugueses, que de resto têm o mesmo auditor e que de resto têm clientes para não dizer negócios que são igualmente suportados pela Caixa Geral de Depósitos e que não podem ser tratados ao nível das imparidades e das provisões de uma maneira num banco e de outra maneira num outro banco. Todos sabemos que é assim. Estamos a lidar portanto com problemas muito delicados. Este governo tomou posse a querer fazer do sistema financeiro uma arma política para se distinguir do anterior e conseguiu num ano de governo trazer mais fragilidade ameaças e dúvidas sobre o sistema financeiro e até à data ainda não resolveu problema nenhum. E tem uma administração de missionária que ele próprio nomeou e não consegue dar uma explicação sobre os que passou. O doutor Paulo Macedo vai resolver esses problemas? Isso não sei. Isso terá de perguntar ao doutor Paulo Macedo. Não faço ideia. É gestor competente e capaz de resolver esse problema. É não só um gestor muito competente como é uma pessoa muito capaz e, enfim, politicamente conheço porque trabalhei com ele vários anos e sei que é uma pessoa muito sensata. Não é uma pessoa para fazer revoluções. É uma pessoa para fazer reformas importantes. E se as condições forem dadas fará com certeza um bom papel. Agora, como eu disse, não sei se era essa a intenção do governo. Se era ir buscar um ex-ministro meu para que o PSD deixasse de manifestar preocupações sobre a Caixa. Se é isso, se é isso, de todo. Se é isso, enganaram-se redondamente no alvo. Porque nós não fazemos política porque fulano A ou fulano B são presidentes da Caixa. Eu devo dizer que nem sequer conheço o doutor António Domingos. Não o conhecia antes, não o conheço agora. E nada das observações que foram feitas pelo PSD sobre o processo da Caixa tem alguma coisa pessoal com o doutor António Domingos. Como digo, nem sequer conheço. O problema que se põe é um problema de princípio, de valores e já agora de projeto. E a coisa que mais é criticável é sobre estas matérias andarmos a discutir notícias de jornais e não os planos que a própria administração tem, que o governo tem, que não são explicados. Por falar precisamente em projeto, continua a justificar-se uma banca, uma caixa de depósitos pública. Há uns anos não defendia exatamente isso. Reviu a sua posição. Eu digo-lhe o que é que defendia. Porque também já se criou uma falsa ideia sobre o que é que eu defendia. Eu escrevi em 2010, antes ainda até de ser presidente do PSD, que achava que o Estado de um modo geral é um mau dono de empresas. E continua a achar isso. julgo que o Estado deve envolver-se o menos possível no mundo dos negócios. Até porque deve conservar um papel de isenção e de equidistância sobre a própria economia. Não quero dizer com isso que o Estado não tenha um papel económico de relevo, desde logo ao nível da regulação, mas porque não é um bom acionista de coisa nenhuma. Os ministros e secretários de Estado não são acionistas das empresas. sobre a Caixa de Alpósitos, disse, portanto, que me parecia importante que pudesse haver capital privado na Caixa. Nunca disse que se devia privatizar a Caixa de Alpósitos. Disse que devia haver capital privado na Caixa. Esse capital privado não apareceu na Caixa enquanto eu fui primeiro neste. mas digo com muita naturalidade que se tivéssemos tido necessidade de fazer uma recapitalização da Caixa para o qual não existisse disponibilidade pública, eu não excluiria a possibilidade de fazer um aumento do capital da Caixa recorrendo a privados, quanto mais não fossem, a pequenos, a forradores, se fosse esse o caso. Nunca o modelo foi discutido porque o problema nunca se pôs. Mas se se tivesse posto, uma coisa estava definida, esse valor nunca poderia ser superior a 49%. Portanto, a Caixa deveria manter-se maioritariamente pública e esta é a questão. Se eu tivesse querido privatizar a Caixa, tinha iniciado um processo de privatização da Caixa. Fiz muitas coisas que as pessoas consideravam pouco prováveis e politicamente pouco recomendáveis e que dessem pouca saúde política a políticos e governos e, no entanto, filas. Não o fiz na Caixa porque não achei que isso fosse necessário mais do que isso. Entendi que com uma situação no sistema financeiro que precisava de cuidados, seria bom que o Estado mantivesse o Banco Público. E essa é a razão porque nunca expoltei qualquer processo de privatização da Caixa. E neste contexto em que Bruxelas impõe uma recapitalização em condições de mercado. Isto é, a Caixa vai ter mesmo que se comportar como um banco privado na sua forma de financiar a economia. vamos pôr as coisas como deve ser. O governo quer fazer a recapitalização da Caixa em condições de mercado. Para quê? Para que o dinheiro que lá vai injetar não vá a déficit. Muito bem. Coisa que eu acho muito louvável. Portanto, para o poder fazer tem de ter um teste de mercado. quer dizer, tem de colocar obrigações, dívida altamente subordinada, quase dívida, perpétua, não é verdade? Praticamente, estamos a pedir a alguém que seja na prática acionista, privado, seja na prática acionista, o que não tem é a representação acionista. Mas tem de ter uma remuneração que o considera adequada, que o mercado considera adequada. Esse teste é indispensável fazer para que em Bruxelas se considere que a operação decorre em condições de mercado e, portanto, que não vá a déficit. Embora, do meu ponto de vista, sempre tenha de ir a déficit para o futuro daquilo que são prejuízos incurridos pela Caixa antes do processo de recapitalização. Se esses valores confirmarem, que andam aí no jornal, de prejuízos a reconhecer em 2016, então, esses prejuízos irão ao déficit de 2016. E, se tiverem esses montantes, põem em causa a nossa saída do procedimento por déficit exigido. Para que não ponham em causa a saída do procedimento por déficit exigido, a recapitalização da Caixa só poderá ocorrer depois do verão do próximo ano. Quer dizer, numa altura em que o impacto que venha a refletir-se sobre o resultado do déficit de 2016 seja tratado apenas estatisticamente. Quer dizer, sem nenhum efeito para a decisão já tomada sobre a saída do procedimento por déficit exigido. É uma decisão que deverá ser tomada entre maio e junho do próximo ano. Veremos como é que o governo tratará essa questão da recapitalização da Caixa até ao verão do próximo ano. Mas acredita que ela vai ser feita ou não? Hoje, com os dados que têm, têm dúvidas sobre a sua realização? Eu julgo que a circunstância de podermos ter maior perturbação de mercado, nomeadamente em consequência do que vier a ser o desenvolvimento da situação dos bancos italianos, traz mais incerteza para o processo. Eu direi, se fosse necessário fazer esse teste de mercado agora, já não íamos a tempo porque os mercados estão fechados para este efeito. Portanto, o governo disse que ia fazer o processo de recapitalização da Caixa ainda em 2016 e depois percebeu que tinha perdido muito tempo e que não o podia fazer. E, portanto, transferiu para 2017 e aproveitou para fazer uma coisa que já tinha dito que não faria até ao final do ano. Não faria mal e acabou por fazer bem. Foi pagar antecipadamente ao FMI. Para que esse teste de mercado possa ocorrer, terá, eventualmente, de regressar aqui alguma normalidade aos mercados financeiros, julgo eu. E, portanto, não creio que isso possa acontecer logo, logo, no princípio do ano de 2017. Mas, como digo, uma vez que o governo tem a preocupação e bem de não levar a déficit o impacto da recapitalização, porque isso poderia pôr em causa a nossa saída do investimento por déficit cível, eu creio que já não dificilmente conseguirá fazer essa operação antes do verão do próximo ano. Portanto, vai ter de encontrar uma alternativa, porque disse que isto era absolutamente prioritário e imprescindível. As agências de rating estão à espera de ver o que é que vai acontecer com o capital da caixa. Até à data, ele não está formalmente em incumprimento, mas haverá uma pressão maior do próprio mercado em conjunto com aquilo que são preocupações de mercado noutros bancos europeus que podem criar pressões adicionais para que a recapitalização possa ter lugar. Para terminar este dossiê caixa, creio que o PSD vai, digamos, explotar a discussão sobre o diploma de remuneração e do estatuto de gestor público imediatamente na caixa. Continuam a achar, e eu confesso que ainda não percebi porquê, ou a defender a tese de que a remuneração da caixa de alfózitos, um banco em concorrência, deve ser guiada nomeadamente pela remuneração média dos últimos três anos dos gestores da caixa. Ora, isso, no caso de Paulo Macedo, por exemplo, resultaria, por exemplo, em que o presidente no limite poderia, ou poderá, de acordo com a proposta que está em cima da mesa, ter uma remuneração inferior à de administradores da caixa. Isso faz sentido. reparo que não há nenhum sistema que seja perfeito. Há uma coisa que não faz sentido. Acho eu, que é dizer que a remuneração é de presidente ou é de vogal. E, sendo assim, é toda a mesma. Isto não é assim nas empresas. As pessoas, quando são contratadas, não têm um preço de tabela. Depende do que valerem no mercado, depende do que representarem para a própria empresa e para a própria gestão. Portanto, é assim. há uns que podem ganhar mais e há outros que podem ganhar menos. O facto de existir um sistema em que se possa ir a mercado, contratar alguém que o mercado, portanto, reconhece como sendo um bom profissional e a quem paga nessa qualidade melhor do que no banco público, não pode impedir o Estado de poder remunerá-lo melhor também. E esse sistema permite-o fazer. Eu admito que esse sistema possa ser melhorado e, portanto, possa haver duplos limites. Por exemplo, que possa haver o limite do próprio mercado, que o Estado não anda a pagar voluntariosamente mais do que o mercado paga a alguém, e isso funciona como um limite superior, mas possa construir-se, por exemplo, um limite também em função de um múltiplo sobre aquilo que são as remunerações dentro da própria instituição. Embora se tenha de ter um certo cuidado com isto, porque senão podemos ter no futuro administrações a fazer aumentos dentro da própria instituição para justificar salários mais elevados da própria gestão. Portanto, mas há muitas formas combinadas, digamos, cautelosas, de poder criar garantias, digamos assim, de que estamos a pagar de acordo com aquilo que são as necessidades públicas, mas sem impedir o Estado de poder recrutar na área privada. Isto é aquilo que eu julgo que pode acontecer. Nós já tivemos casos de pessoas que tinham remunerações públicas nos anos anteriores a terem sido nomeados e nessa medida ficaram limitados por esse nível de remunerações. Mas o Estado pode convidar quem quiser. Não precisa. se o Governo acha que o Presidente da Caixa tem de ganhar mais por qualquer razão e que precisa de ir a mercado buscar alguém que ganhe mais, faça favor. Não precisa buscar alguém que ganhe menos. Agora, o que não pode é ir buscar alguém que ganhe menos e depois dizer não, ele tem qualidade, na sua vida nos últimos anos não ganhou mais do que isto, mas como vai para a Caixa de Depósitos pode ganhar muito mais porque a gente acha que tem de ganhar como Presidente da Caixa. nós tivemos pessoas que dentro desta lei foram ganhar significativamente menos do que aquilo que eram as suas remunerações médias dos últimos três anos em mercado. E isso é notável porque significa que as pessoas perceberam que o Estado devia dar um exemplo na altura em que estas coisas aconteceram de parcimónia no tratamento de dinheiros públicos. Eu volto a dizer a mesma coisa. então o Estado vai precisar de meter dinheiro público dos contribuintes na Caixa e a primeira coisa que diz é que vai precisar de aumentar os seus administradores e a sua gestão. Portanto, o Dr. Palmecero não deve ganhar os 430 mil euros que eles têm visto. Eu julgo que não, acho que é uma decisão errada do Governo. Repare que a lei que existia antes desta, durante o meu tempo, permitia ao Governo pagar isso se quisesse. No caso do Dr. Palmecero, dificilmente, porque nos últimos três anos ele... Foi Ministro? Ele foi Ministro e, portanto, ganhou realmente muitíssimo menos do que tudo isso. E muitíssimo menos do que ganhava antes de ter ido. Vamos à política. A verdade é que já passamos pela economia, pela área financeira, as suas críticas ao Governo são muitas, mas a verdade é que os portugueses parecem que não o ouvem. As sondagens, pelo menos, dizem que a coligação está a condurada. acho que é um bocadinho perigoso fazer, perigoso também não direi, eu diria, é um bocadinho alracioso estar a fazer esse tipo de afirmações com base nas sondagens. Está surpreendido pelo Governo, pelas suas declarações, no último ano foi, digamos, mostrando que passou a esperar a estabilidade deste Governo. no início dava indicações ou deixava implicitamente a ideia de que esta solução não tinha muitas pernas para andar, a verdade é que já estamos ao primeiro ano do Governo, já se aprovou o segundo orçamento. Não creio que se possa dizer isso. Mas está surpreendido com esta estabilidade dentro desta coligação? Não, não estou e disse-o muito cedo. O Governo tinha um teste, digamos, para ultrapassar, que era o de mostrar que não era mais do que uma maioria negativa. Porque o Governo anterior foi do que no Parlamento, pelo Partido Comunista, pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda. Que ainda hoje mantém que o maior cimento que têm é impedir que aquilo que eles chamam a direita governo, embora deve aproveitar a ocasião para dizer que não me sinto direita, nunca me sinto direita em Portugal e não creio que o PSD seja um partido de direita. Mas enfim, mas percebo muito bem que o Partido Comunista que até considera o Partido Socialista é um partido burguês, não é verdade? Porque é que não há de considerar o PSD de direita. Nós não nos sentimos de direita de casíssima. Mas, na verdade, esta solução começou por ser uma solução negativa. e eu reconheci muito cedo que se tinha transformado numa solução positiva. E, nesse sentido, estável. É preciso saber para que é que isto serve e até quando é que vai durar. A mim nunca me surpreendeu que pudesse durar um ano. Nem nunca dei indicação a ninguém, nem em privado, nem em público, que achava que o governo não durasse um ano. eu acho que se não durasse um ano seria, digamos, um fiasco político total que nenhum dos envolvidos poderia assumir. Saber até quando é que socialistas, comunistas e bloquistas estão dispostos a pagar este preço que tem vindo a ser pago pela demagogia que vem sendo feita em impostos transformando medidas extraordinárias que existiam do lado da receita em medidas permanentes em impostos indiretos do lado da mesma receita e do outro lado asfixiando o Estado quer através do investimento público quer através da sua função normal de funcionamento corrente eu isso não sei. Até quando isso é que têm de responder. Eu direi, eu direi, sim, mas quer dizer, eram em 2016 e o que é que vão dar em 2017? Em 2018? Em pensões? Ou em 2019? Ou vão dizer que não dão mais nada porque deram tudo o que tinham para dar nestes anos de governo no primeiro ano? É pouco creível, não é? Portanto, é natural que nos próximos anos haja pressão e pressão sindical normal para ter mais qualquer coisa. O que é que vai ser feito ao longo destes anos? O que é que o governo para manter o equilíbrio orçamental, aliás, não é o equilíbrio, nós ainda não temos equilíbrio orçamental e ainda temos déficit, portanto, esse déficit ainda vai continuar a necessidade de ser reduzido. O que significa, portanto, parcimónia pública. Se o fizer só à custa dos impostos, o crescimento ressentir-se-á dessa abordagem. Se o fizer à custa do próprio Estado, então fará o que nem eu fiz em estado de necessidade, que é deixar as áreas sociais e o Estado a pão e água. Estão dispostos a pagar esse preço? Se estiverem, terão os quatro anos da legislatura para cumprir. O que não mostrarão é que têm uma alternativa. Têm uma outra forma de estar que eu julgo é pior em termos quer de modelo de crescimento da economia, quer de solução para aquilo que é o papel do Estado. Mas eu devolvo-lhe a pergunta sobre as sondagens. Bem, sei que não quero valorizar em excesso as sondagens, mas elas são barómetros, são referências como os portugueses estão a avaliar a situação política do país. E a verdade é que os barómetros dessas sondagens vão dando crescentemente maior peso ao PS, aliás, quase no limiar a maioria absoluta, enfim, mesmo dentro destas margens de erro que se sabem, mas a reforçar e o PSD, pelo contrário, a não descolar para não dizer outra coisa. Não, aquilo que as sondagens têm mostrado é uma tendência para que aquilo que era o voto em 2015 do PSD com o CDS se reduzir e ter-se-á reduzido, segundo as sondagens, entre 3 a 5 pontos percentuais, pois há as margens de erro, portanto a gente não sabe o que é que isto significa. E dão uma tendência de subida do Partido Socialista um bocadinho à custa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista por vezes. Isto é o que mostram as tendências. Mas, como diz e bem, as sondagens vão-nos mostrando aquilo que são circunstâncias em conjunturas próprias que não são replicáveis em termos de eleições. Não são mesmo, está a ver, isto não é uma conversa. É assim. Se eu tivesse de olhar para as sondagens, não teria ganho as eleições de 2015. Mas percebe que os portugueses vai percebendo que os portugueses com quem vai falando diariamente e depois com as notícias que lê, vai percebendo que os portugueses percebem o que quer para o país ou de alguma maneira colhe a tese ou vai percebendo a tese de que a ideia de crítica à atuação deste governo primeiramente em algumas das matérias que aqui falamos sabem a pouco a quem quer perceber o que é que vai ser o dia de amanhã. É muito difícil responder a essa pergunta, não é? Porque nós não sabemos. As sondagens não nos respondem a isso. Não nos dão sequer instrumentos para que possamos responder a perguntas desse tipo. Eu posso lhe dizer o que é que eu penso. Porque acho que é capaz de ser melhor do que isso, não é? Porque nós quando escolhemos alguém para uma determinada função autárquica, por exemplo, ou para liderar um partido, podemos fazer uma sondagem mas aquilo que ela nos mostra é aquilo que se pode mostrar naquela circunstância. Pois há um jogo para fazer. Nós acreditamos ou não no jogo que determinada pessoa que escolhemos vai fazer. Isso tem ou não tem diferença depois para o futuro? Normalmente tem. Para o melhor e para o pior, às vezes enganamos redondamente e o resultado é muito pior do que aquilo que se estimava, outras vezes surpreendemos agradavelmente. Portanto, as sondagens são um instrumento útil, sobretudo os estudos qualitativos são importantes para nós termos uma noção de como é que as pessoas avaliam as coisas que se estão a passar, mas depois é preciso saber qual é a nossa própria perspectiva, em que é que nós acreditamos e o que é que achamos que é importante. E eu digo-lhe o que é que eu acho. Eu acho, em primeiro lugar, que as pessoas estão hoje a viver num ambiente de uma certa descompressão. não é uma descompressão incondicional. Há pessoas que estão na expectativa de saber se isto que estamos a viver agora se pode aguentar muito tempo ou não. As pessoas sabem que o país passou por um período difícil, sabem muito bem, como eu dizia ali há pouco, naquela peça que passou que o país não ficou rico de um dia para o outro e, portanto, se passámos por tantas dificuldades, não há de ter sido com certeza por vontade pura do governo que desejava fazer maldades aos portugueses. Toda a gente sabia que vivíamos circunstâncias muito difíceis, que não tínhamos dinheiro para viver, tivemos de chamar a Troika e tivemos de pedir muito dinheiro emprestado. Não há petróleo, não nos saiu assim a sorte grande. Portanto, esta ideia que o governo está a transmitir de uma certa abundância vai-se pagar lá mais para a frente ou não? Há uns que ainda estão cautelosamente retraídos, outros na dúvida vão aproveitando uma certa descompressão mas mantendo alguma expectativa sobre o que se vai passar. Outros estão satisfeitos porque sempre acharam que toda a crise foi uma invenção do governo anterior e que desde que o governo queira as pessoas podem viver muito melhor no dia seguinte. Portanto, temos um bocadinho de tudo. O que é que eu acho que se está a passar? Acho que o país não está a ser confrontado com aquilo que são as suas restrições e a sua verdadeira condição. O que nós fizemos custou-nos muito realmente nos últimos anos, pôs-nos livre de perigo, deu-nos uma certa liberdade porque nos deu também uma certa credibilidade para fazer coisas um bocadinho diferentes, porém, o Estado continua a gastar muito dos recursos que existem. Os recursos que existem não são drenados da forma, não são canalizados da forma ainda mais eficiente para os setores que são capazes de gerar maior riqueza, maior rendimento para o futuro e isso não se passa apenas no mercado interno que é um mercado muito pequenino que passa no mercado global por onde precisamos de crescer e isso é uma coisa, é uma perspectiva, é uma avaliação que tem perdido relevância. Temos muita dívida para pagar e se não nos comportarmos com muito juízo, digamos assim, com muito senso, é muito difícil em pouco tempo por qualquer perturbação externa que possa ocorrer e elas podem ocorrer por qualquer coisa menos bem pensada internamente que possa gerar maior pressão e ficaremos outra vez assim um bocadinho aflitos com falta de ar para poder fazer a nossa política orçamental e para que as nossas empresas possam expandir os seus negócios. Do ponto de vista de modelo económico, o modelo que fica centrado no mercado interno é um modelo que está destinado ao fracasso, foi o modelo que foi seguido em Portugal nos últimos 15 anos, nos últimos 15, tirando os últimos 4, portanto, se quiser, desde 1995, 1996, foi o modelo, digamos, inspirado por estímulos económicos, baixas taxas de juros, elevados níveis de endividamento, gastar hoje por conta do futuro. E isso fez, sobretudo nos últimos anos, entre 2005 e 2010, duplicar em termos nominais a nossa dívida pública e mais do que duplicar, porque a dívida privada líquida representava muito pouco em termos de percentagem do PIB em 1995, menos de 10%, e de repente passou, em termos líquidos, a representar muito mais. Portanto, enfim, múltiplos da casa dos dois dígitos, não é verdade? Portanto, há aqui alguma coisa que não está a funcionar se quisermos regressar aos modelos que nos conduziram a essa situação. E é isso que está a passar-se hoje. A opção estratégica do governo nem é a de reavaliar para prosseguir com mais fogo e com mais intensidade reformas em mercado do produto ou do lado da oferta que nos permitam olhar para a globalização e para as oportunidades que vêm de fora para podermos crescer mais. Tudo isso está parado. Algumas coisas foram revertidas, outras estão em ameaça de reversão. Leis laborais, por exemplo, fala-se abundantemente. O banco de horas individual vai desaparecer. Mais um instrumento para tornar difícil a gestão das empresas que estão a olhar para o mercado global. Fala-se novamente da não-canducidade dos contratos coletivos e, portanto, de fazer regressar um desequilíbrio como existiu durante anos em favor da área sindical para toda a negociação de rendimentos que determina uma parte significativa daquilo que são os resultados das empresas e, portanto, a perspectiva que nós temos hoje é de que não nos ficará grande margem de manobra para futuro o perno quem governar e isso não é bom. Mas eu gostava de lhe colocar a seguinte questão. Não vou voltar às sondagens, a verdade é que esse discurso, essa sua avaliação, as sondagens mostra o que mostra são referências, mesmo dentro do seu partido são muitos que dizem, ainda ontem tivemos a oportunidade de ouvir, por exemplo, vou-me permitir citar um nome em concreto. Faça-me uma surpresa. Não, o doutor Moraes Charmente, se calhar, vou-lhe fazer uma surpresa, está bem, como lhe fiz uma surpresa, dizendo que o PSD ou muda de vida ou se calhar temos que avaliar a liderança do PSD, mas também o Presidente, já lá vamos para terminar esta nossa conversa, este nosso ecotalks, mas também o Presidente da República, que quem o ouve não ouve esse discurso, pelo contrário, houve o discurso que estamos a caminhar e estamos a fazer essa conversa. Ainda bem que ele não é Presidente do PSD, não é? Mas como é que avalia já agora essa avaliação ou esse apoio, a expressão é minha, apoio que o Presidente da República tem dado ao Governo, nomeadamente nas opções eu acho que o Presidente da República tem cumprido com o seu papel de, num Governo que se apresenta com tantas diferenças com o passado, sendo ele o Presidente da República que não vem da área política do Governo, está a fazer tudo o que está ao alcance dele, ele já o disse com todas as letras, para que o mercado, os agentes económicos acreditem mais num Governo de que desconfiado. Isto foi o que o Presidente da República disse, eu ouvi-o diretamente. E tem procurado, portanto, oferecer ao Governo, do ponto de vista institucional, todas as condições e todo o apoio para que o Governo possa cumprir com o seu papel. Saber se o Presidente da República está a levar longe de mais ou não esse papel pode ser avaliado pelo próprio e eventualmente por quem votou nele. e acho que ele está a cumprir com aquilo que tinha dito que ia fazer. E, portanto, o papel do Presidente da República, que não é um papel partidário, é um papel que eu creio que o atual Presidente da República tem desempenhado de forma diferente do seu antecessor, o Dr. Cabaco Silva, que, no seu primeiro mandato, perante um Governo que, de resto, até tinha uma maioria absoluta de um só partido mais à esquerda, mereceu, da sua parte, toda a cooperação e todo o apoio institucional. E creio que, apesar das diferenças de estilo que são notórias, o atual Presidente da República, o Dr. Rebelo de Sousa, faz, no essencial, em termos que não são muito diferentes. e isso, de alguma maneira, é um suporte a esta estabilidade política também que o Governo tem necessário deste tempo? Eu acho que o Presidente da República tem, tem-se esforçado para ajudar a criar condições de estabilidade política, sim, e acho que isso é importante no Presidente da República. Há pouco, queria dizer, que não o surpreendia com os nomes, mas depois ia, digamos, desenvolver essa tese, não ver problemas em pessoas do seu partido, figuras relevantes, discutirem e abrirem a discussão sobre a liderança no PC. Pensei que não está a Congresso imediato, nem isso se coloca, mas, de qualquer forma, no curto prazo, enfim, dir-me-á se se coloca ou não, mas, na verdade, isso vai sucedendo, isto é, vão questionando a sua capacidade de mostrar essa alternativa. É estar na oposição dá muito trabalho. Isso não há dúvida. O lugar de líder da oposição, não é um lugar mais simples do que aquele que se tem quando se está à frente do governo. Eu não posso dizer que seja, para mim, uma surpresa na medida em que eu já fui líder da oposição, antes de ter sido primeiro-ministro também. Já estive nesta posição antes. É verdade que estive nessa... Estive nessa posição. Estive ascendente, nomeadamente, nas sondagens. Estive, sim, mas as sondagens também, até muito próximo das eleições, não davam um grande resultado para o PSD, deixe-me recordar. E os jornais estavam cheios, na altura, eu lembro disso, de avaliações e análises que diziam que o animal feroz, que era assim que era caracterizado o então primeiro-ministro, estava longe de ter perdido a mão aos acontecimentos e cá estaria para as curvas para a campanha eleitoral e para as eleições. Portanto, a gente não pode levar à letra tudo aquilo que é escrito e tudo aquilo que é dito. Agora, é verdade que, quando fui eleito pela primeira vez líder do PSD, apanhei um ciclo descendente. Como disse, ainda há bocadinho, o meu antecessor no governo, em praticamente seis anos, tinha duplicado a dívida pública, coisa que este não tem liberdade para fazer mesmo. Portanto, os próximos seis anos nunca seriam utilizados para as mesmas coisas e, portanto, os próximos três até ao fim da legislatura têm de fazer o compromisso de respeitar as regras básicas sob pena do financiamento ir à vida. E se for à vida, isso será um desastre para todos nós. Portanto, eu espero que eles paguem o preço pela solução que têm no governo e isso criará também o seu desgaste, não tenho dúvida, porque manter este sistema em que nem se prepara ao futuro, nem se resolve estruturalmente nada a cada semestre que passa, acaba por criar desgaste. Isso não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, estou numa fase diferente. Este governo, por enquanto, ainda está em alta, enquanto aquele que eu combati como líder da oposição em 2010, estava em declínio, o resto, o próprio primeiro-ministro já tinha perdido a maioria absoluta nas eleições de 2009. Portanto, as coisas não são comparáveis, evidentemente. Mas diz que não se surpreende e que o cargo de líder da oposição, a função de presidente neste caso, é obviamente difícil e diferente, sente-se confortável e com legitimidade e autoridade para exercer-se a função em face das críticas e dos anúncios de candidatos, doutor Rui Rio, por exemplo, ou de protocandidatos ou de candidatos a futuro que aspiram a lutar pela liderança do PSD consigo. Eu, como presidente do PSD, sinto-me confortável. Não sinto nenhuma necessidade de estar a fazer reinvenções e, muito menos, de estar a criar uma abordagem sobre os problemas do país, diferente daquela que apresentei, no essencial porque os problemas do país não se alteraram. Se se tivessem alterado, significativamente, nós teríamos de procurar outras abordagens e outras soluções. Mas não, os problemas não mudaram radicalmente. O que está a mudar é a forma como o governo trata os problemas. O anterior governo olhava para os problemas e procurava resolvê-los. Este, do ponto de vista estrutural, poderíamos ter sido mais bem-sucedidos em umas áreas e menos bem-sucedidos em outras. Mas isso, quem consultar, coisa que, às vezes, não há paixão para fazer, mas quem consultar as entrevistas da época, o programa eleitoral que foi proposto, ficará com uma noção de que eu tinha objetivos, do ponto de vista estrutural, ambiciosos para esta legislatura que não passavam, portanto, por ficar a gerir apenas a recuperação. que é um bocadinho o que este governo está a fazer, a gerir um bocadinho a recuperação e ela está a perder gás. E isso, portanto, não é positivo. Agora, o problema que se põe é um problema diferente. É o de saber, e eu já o formulei publicamente, é o de saber se, pelo facto de ter sido primeiro-ministro nos últimos quatro anos, tendo resolvido no essencial o que era importante que resolvesse naquele contexto, se tenho ou não tenho o perfil e as características necessárias para tratar do futuro que é diferente do passado. Que é outra coisa, não é verdade? São coisas diferentes que é o que as pessoas querem saber. As pessoas podem dizer não, este tipo resolveu bem ou não gostei das políticas que ele tomou. Mas, no essencial, mandou a troca embora, resolveu o problema do resgate, fez coisas que nos doeram um pedaço, mas a economia estava a crescer, a gente estava a resolver os nossos problemas, mas agora precisamos de uma pessoa com características diferentes para o futuro. Mas se as pessoas tivessem pensado isso quando fizemos as eleições, houve aqui qualquer coisa que eu vou para apanhar, se tivessem decidido isso, no essencial, direi eu, o que se teria passado é que eu teria perdido as eleições. E isso não aconteceu. Dir-me-á, sim, mas teve a maioria absoluta. Bem, mas isso não significa que não tivesse mais do que teve o atual Primeiro-Ministro. Repare bem, que tinha o objetivo de ganhar as eleições e perdeu-as rotundamente. Um ano antes de as ter disputado, toda a gente achava que o que estaríamos a discutir era se a maioria absoluta era maior ou menor e afinal perdeu-as. Mas entretanto passou um ano. Não me parece, claro, E o Governo tem o esse lastro. Olha, durante este ano o Governo tem, no essencial, utilizado o seu tempo político para recontar a história dos últimos quatro. Não acha isso interessante? O atual Governo só tem uma fixação que é explicar que eu não devo voltar a ser candidato a Primeiro-Ministro, sou o rosto da austeridade, fiquei preso no passado e, portanto, não sirvo para futuro. Aquilo que os portugueses não disseram em 2015, este Governo e esta maioria estão muito preocupados que não volta a acontecer e, portanto, usam uma parte significativa do seu tempo a querer reescrever aquela história e a querer que as percepções das pessoas sobre o líder da oposição se possam alterar. Elas alterar-se-ão naturalmente porque a percepção que se tem de um Primeiro-Ministro não é a mesma que se tem de um líder da oposição e isso é um desafio para quem está na oposição. Daí a minha pergunta é que não ajustar o discurso. Precisamente por causa do que acabou de dizer. Mas já reparou que o meu discurso foi muito ajustado porque eu hoje estou na oposição e isso para mim não confunde. Tenho muita consciência de qual é o papel que desempenho e procuro desempenhá-lo. bem, não faço política terra queimada mas eu isso nunca fiz mesmo quando estive na oposição em 2010 e 2011 procuro dizer às pessoas aquilo que acho que é importante às vezes pode parecer mais simpático outras vezes menos simpático mas as pessoas sabem com o que contam. E sabem que nunca procurarei dourar muito a pílula se me parecer que as situações merecem seriedade de análise e portanto respostas que podem não ser consensuais. Quem quer respostas sempre consensuais não muda nada. Rigorosamente nada. A não ser quando já não tem nenhuma alternativa. Se nós queremos preparar o futuro do país pagar a dívida muito elevada que temos ter um setor privado que é aquele que funciona verdadeiramente como motor da economia investir a atrair capital que é coisa que não temos a poder ser mais produtivo que ainda somos pouco produtivos a conseguir portanto mais qualificação nos mercados externos tem de fazer muita coisa ao nível daquilo que ainda é o peso administrativo que o Estado tem no processo económico tem de conseguir gerar confiança nos agentes económicos e fazer ainda transformações importantes do lado da economia tem de garantir que o sistema financeiro consegue alocar os recursos de forma eficiente para aqueles que são mais inovadores para aqueles que sabem realmente disputar o mercado internacional e não necessariamente para aqueles que têm mais peso sobre as costas e nós procurámos fazer isso com a escassez de recursos que tínhamos e este governo não dispõe de muito mais recursos do que nós para fazer a mesma coisa portanto não vale a pena ter ilusões quanto a isso estas questões são questões que têm de estar no centro das nossas preocupações se queremos e eu julgo que queremos ter um nível social de realização social elevado boa saúde boa educação e um sistema previdencial que seja sustentável coisa que este não é portanto se conseguirmos alinhar aquilo que é importante em políticas que nos coloquem a crescer mais e a convergir para onde queremos para manter o nosso estado social e podermos ser mais ricos digamos assim para podermos ter mais rendimento e combater as desigualdades de forma mais efetiva temos de fazer reformas importantes que é aquilo que eu tenho vindo a dizer e é aquilo em que eu tenho existido acho que é isso que é importante mesmo para terminar este nosso ecotalks o PSD perdeu o pé na Câmara de Lisboa porquê? porque o candidato que se auto-intitula como o melhor candidato do PSD diz afinal eu não vou ser candidato porque o líder do CDS marcou uma posição e candidatou-se apresentou-se a sua candidatura digamos num espaço centro direita há algumas semanas bem são duas coisas diferentes o CDS as semadas o CDS apresentou a sua candidatura à Câmara de Lisboa não é a primeira vez que o CDS concorre à Câmara de Lisboa fora de um quadro de coligação com o PSD isso já aconteceu no passado e isso já no passado não nos impediu até de poder ganhar a Câmara Municipal de Lisboa e depois ter um bom entendimento com o CDS o Dr. Santana Lopes é público foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa é alguém que tem um conhecimento grande sobre Lisboa e que é no seu perfil tem essa imagem de marca é um realizador e portanto seria de perfil de histórico um bom candidato se ele quisesse candidatar-se era um candidato natural está a ver era um candidato natural o Dr. Santana Lopes no entanto deu-me conta de que estava compenetrado com o seu papel de Provedor da Santa Casa da Misericórdia e que não se deveria desviar dele e ele tem feito um bom papel à frente da Santa Casa da Misericórdia e nós respeitamos isso e teremos uma candidatura em Lisboa e uma boa candidatura não tenho nenhuma dúvida disso e qual é o calendário que vai ter vai ser que o calendário público está para o primeiro trimestre mas qual é esse calendário porque nós temos esse compromisso não é uma coisa absoluta não é uma coisa de ferro mas enfim para se fazer uma campanha adequada tem a ver o mínimo de tempo e portanto até março as nossas candidaturas deverão estar todas apresentadas não quer dizer que algumas não possam aparecer mais cedo algumas que já vão aparecendo Lisboa não é um caso em que eu achasse que nós precisávamos de ter um candidato com um ano de antecedência no terreno mas agora começa a ser tempo de tratar de fazer escolhas e elas irão ocorrer dentro de pouco tempo perder Lisboa e Porto será uma derrota por PSD na campanha autárquica? pelo menos não seria bom eu gostava de ganhar Lisboa e o Porto perdemos mas é uma medida de derrota ou não? perdemos o Porto porque era nossa há três anos e há três anos continuámos sem ganhar a Câmara de Lisboa que se perdeu quando o Dr. Marques Mendes era Presidente do PSD e nós gostávamos bem salinado e nós gostávamos de reconquistar essa Câmara digamos assim e eu acho que podemos ter algumas hipóteses de o fazer o PSD estabeleceu um objetivo que foi de ganhar estas eleições autárquicas o que significa ter um maior número de mandatos seja com Presidentes de Câmara seja com Presidentes de Junta é esse o nosso objetivo e não pode ser outro repare bem o PSD é um grande partido nacional já foi várias vezes o primeiro partido autárquico não pode ter como objetivo ficar em segundo o nosso objetivo tem de ser o de ganhar não vai ser fácil porque o Partido Socialista leva-nos cerca de 50 câmaras de avanço e muitas delas conquistadas pela primeira vez há três anos atrás e como sabe no mundo autárquico é muito difícil ao fim de quatro anos dispensar um Presidente de Câmara acontece mas é difícil portanto sabemos que temos um objetivo muito ambicioso mas eu acho que nós temos possibilidades de o alcançar vamos ver eu espero que sim e se isso então incluir a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto bem isso então seria muitíssimo bom repare não seria a condição para ganhar as eleições legislativas porque eu acho que são coisas completamente diferentes autárquicas e legislativas são coisas totalmente diferentes e as pessoas sabem que são diferentes e escolhem de maneira diferente quando vão votar não tenho nenhuma dúvida sobre isso não estou a dizer que o ambiente nacional não é importante para as eleições autárquicas e inversamente que às vezes para as eleições nacionais o ambiente autárquico também não é importante tem a sua importância o que estou a dizer é que não é decisivo portanto a sua liderança não ficaria em causa com uma derrota nas autárquicas se eu quiser sim houve já ali dez patinários que se demitiram na sequência de eleições dessas eu tenho eleições no PSD no princípio de 2018 na sequência portanto praticamente das eleições autárquicas um tempo depois nessa altura nós avaliaremos aquilo que é melhor para o PSD para o futuro mas sempre digo que não estou do lado às cadeiras onde me sento mas não me sento nelas com tanta desplicência que me diga olha é-me indiferente estar aqui ou noutro sítio qualquer as pessoas que são desplicentes não são pessoas que levem a sério aquilo que fazem e eu gosto de levar a sério aquilo que faço e portanto não estou cá a cumprir calendário estou aqui porque tenho um projeto para o país e enquanto achar que tenho condições para o poder concretizar lutarei por ele e sei que há muita gente que vota no PSD e que me reconhece para o melhor e para o pior essa característica lutarei por aquilo que eu acho que é importante para o país e enquanto achar que tenho condições para poder vir a ser bem sucedido não deixarei de o fazer se não tiver essas condições evidentemente procurarei que o PSD encontre quem ache quem ache que tem porque isso também é muito importante as pessoas têm de estar motivadas para fazer o seu trabalho e os partidos também precisam desse suplemento da alma isso é uma coisa que se sente alegra sabe eu pelo menos sempre senti quando falei com dirigentes e líderes do meu partido sempre senti não vou agora exemplificar mas sempre senti à légua aqueles a quem de quem se exalava confiança e convicção e aqueles enfim que andavam sempre à procura das melhores condições para poder ir fazendo o que era possível sendo que todos sem exceção procuraram sempre fazer jus àquilo que é a tradição do PSD que é um grande partido reformista e isso eu sempre encontrei em todos os líderes do PSD Muito obrigado pela sua presença neste ecotalks e nós vamos ter seguramente outras oportunidades para este encontro muitas perguntas seguramente para fazer mas novas oportunidades também surgirão mais uma vez muito obrigado a todos obrigado obrigado Obrigada.